Eu acho que quase não falei isso aqui no canal, eu acho que eu falei mais sobre isso lá no Instagram, em alguns stories que eu fiz Mas hoje eu vou falar com vocês aqui no canal sobre isso, tá? Então assim, gente, eu sei que tem bastante pessoas, mamãezinhas, que vão ver este vídeo e vai falar assim Ah, eu já sabia, mas eu sei também que tem as mamãezinhas, principalmente as de primeira viagem, né? E tem aí os filhinhos alérgicos, a pouquinho do leite, que ainda não sabem disso O que é isso? Colar? O cartilão? Não é? Tá gostoso? Deixa eu ver se tá gostoso? Meu Deus, deve estar muito bom a meleca Gente, mas ainda tem aquele medinho sim, principalmente de coisas novas, né? É, tipo de testes, coisas novas, e a gente tem medo desse medo, e é natural Tudo bem com você? Interesso, Arthur Miguel Cordeiro Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Família Cordeiro Pra você que ainda não me conhece, o meu nome é M de Cordeiro Gente, no vídeo de hoje, eu vim aqui compartilhar com vocês algo que eu acho muito interessante Confesso que eu não ia gravar esse vídeo, mas eu vou aproveitar essa oportunidade pra falar sobre isso com vocês, tá? Eu acho que quase não falei isso aqui no canal Eu acho que eu falei mais sobre isso lá no Instagram, em alguns stories que eu fiz Mas hoje eu vou falar com vocês aqui no canal sobre isso, tá? Então assim, gente, eu sei que tem bastante pessoas, mamãezinhas, que vão ver esse vídeo e vai falar assim Ah, eu já sabia Mas eu sei também que tem as mamãezinhas, principalmente as de primeira viagem, né? Que tem aí os filhinhos alérgicos, a proteína do leite, que ainda não sabem disso Eu um dia também não sabia e acabei descobrindo sozinha numa ocasião que aconteceu E hoje eu, nossa, extrapolo nisso, tá? Gente, que é o que? É uma coisa mais simples do mundo Que é o sorvete, gente Vou até mostrar aqui rapidinho pra vocês, antes que acabe Olha aqui Tá gostoso, amor? Que que é isso? Não é? Tá gostoso? Deixa eu ver se tá gostoso Meu Deus, deve tá muito bom Uma meleca Eu já mostrei aqui um pedacinho pra vocês, antes que esse picolé acabe, né, filho? Porque tá muito gostoso Gente, e é o que? Eu sei, entendo perfeitamente Que tem muitas mamães que tem medo de dar qualquer coisa pro filho que é alérgico E essa criança tem uma reação Eu tinha muito esse medo Ainda tem um pouco Eu já, assim, melhorei bastante Mas eu tinha muito esse medo Melhorei muito, gente Mas ainda tem, né, aquele medinho, sim Principalmente de coisas novas, né? Principalmente de testes Coisas novas E a gente tem mesmo esse medo E é natural Então, assim, num dia eu saí E o Arthur ficou com o Giovanni E o Giovanni deu um picolé pro Arthur De uva E, assim, eu nunca tinha dado nada E isso já era uma... Ele foi tomar o primeiro picolé Depois de um ano, né? Então, assim, hoje eu extrapolo Porque tem muita gente que não sabe Que sorvete de fruta Os nossos filhos que são alérgicos à proteína do leite Podem comer, gente É muito legal Porque tem várias coisas que são uma delícia E eles não podem Então, assim, o Arthur aqui, ele adora Esse aqui que ele tava comendo aqui, ó É de goiaba E tem vários sabores maravilhosos De goiaba, de limão Tem de açaí E não só picolé Mas também tem o... O sorvete de massa mesmo, né? De fruta Que, por sinal, é maravilhoso É muito bom Aqui em casa a gente gosta muito De todos os sabores Mas a gente acaba indo mais junto com o Arthur, né? Então, assim, gente Eu vim aqui compartilhar Porque eu sei que tem mamãe que não sabe, viu? Então, assim, se você gostou Se você não sabia e gostou de saber Deixa aí pra gente o seu like Que ajuda muito o nosso canal E se você ainda não deu pro seu filhinho aí, né? Se ele já tem uma idade que pode O meu ele já tinha um pouquinho mais de um ano Então já podia E se o seu filho é só proteína do leite Pelo amor de Deus Não vai dar Se o seu filho for alérgico a outra coisa É só se ele for a proteína do leite Dê aí pra ele Que ele vai amar experimentar Tá? E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Se inscreva aqui embaixo Ou se você já é inscrito Confirma Se a sua inscrição ainda está Porque pode ser que por alguma Ventura Essa inscrição acabou saindo sozinho Então se saiu Você se inscreva aqui Se estiver vermelhinho Você ainda não é inscrito Aí você clica em se inscrever Se tiver cinzinha inscrito Inscrito Você já é inscrito no nosso canal E ativa o sino de notificação Pra você receber todos os nossos vídeos Tá bom? Gente, um grande beijo E como esse vídeo é dialérgico Eu espero em nome de Jesus Que logo, logo Seu filhinho possa comer de tudo Tá bom? Beijão Fica com Deus I love you E até o próximo vídeo Tchau